Tanto tempo e eu ainda não aprendi Tanta coisa já passou que é tipo assim Tô aprendendo mas um dia eu acerto Quem é perfeito nesse mundo Quem é o correto nunca esqueço Daqueles que torceram por mim Nunca se vão na memória é até o fim Tem mistura pra loucura bandido viatura Disposição pro ódio e várias sepulturas Ô louco viaja menos pra não subir seu gás Sei que tanto faz é melhor torcer pela paz Mas sempre sabe na real duvida moral Meu respeito vai daqui até a chaparral Complexo demais o chumba aqui é grosso Fura a carenagem o portão e os tijolos Se liga doido, latrou é tipo assim Pauleira na atitude pra acender o estupim Não vou desacreditar, subestimar jamais Que pra matar qualquer um é capaz Que na vingança o prato cheio de ganância Que corrói os maloqueiro a curta distância Tem irmão que é suspeito no dedo um defeito É o primeiro, a tia punha lá no peito O pesadelo do pai que estupra a filha A mãe que chora, o irmão que se vinga Deixa quieto, tô bem no meu lugar Eu vejo o mundo, mas não deixa ele por mim passar É foda ver os camarada nas drogas e nas armas Empenhando a família, a própria alma Ladrão de atitude tem respeito e organização Ladrão de atitude tem respeito e organização Prazer só no que manda o coração Pusação, um ritmo pra cada fita Adrenalina faz sofrer, mas incentiva Todo moleque quer uma lombra Mulher, grana, se der fama Num rola é a paisana Mas logo se apaixona por cem grama Quer enganar si mesmo, mas se engana Lembrei das fita com sequência irreparável Eu vi ferro na cinta, atitude imperdoável Quantos e quantos hoje não sonham com o mundo melhor Um trampo decente, um tênis novo, do bom sem melhor Prefere o whisky, gold, label, red bull Café, cancún, ouro, pie 21 Nunca sonhou com o Subaru, o five star Hoje pertence a mesma classe de quem tá lá Cobiça que é maciça, sem pensar se compensa Profissa quando pensa, cresce e faz a diferença Vou perseguir meu certo, que meu erro atribulou Nem sei se eu vou, ó, se eu for, latrou Ontem à noite eu vi o neguinho lá no Flamengo Os pano louco, ouro, prata, que nem gringo Cena do louco de menor gritou o brinho Mais seis depois do quinto tiro Quem vai saber o porquê? Mundo moderno hoje ninguém sabe perder Inveja mata quem tem glória e tem poder Pro dinheiro, pro mulher, pro querer, por você Grande atitude, tem respeito, e organização Grande atitude, tem respeito, e organização Grande atitude, tem respeito, e organização Transcrição e Legendas Pedro Negri